Passem as fontes da vida E os lobos duvidam de Deus O dinheiro se torna os milídeos E os homens se acham mais seus Quem despeja na boca as palavras Transformando-se em pedra o cristal Quem desenha não faça a beleza Mas se torna o casco num golpe final O coração não faça Entre bem e um mal Que distância verá O coração não tem um mal Um amigo, um bandido, talvez Sempre conhecerá Onde o óleo encontra raízes E o amor se mistura com a paixão Onde a vida nos traz cicatrizes Desprezos e para a solidão Em despeja nas meias a vida Mas da morte é o silêncio fatal Quem conhece a saudade da história Proberta estimulando um lance final O coração não tem um mal Entre bem e um mal Que distância verá O coração não tem um mal Um amigo, um bandido, talvez Quem te conhecerá 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 Quem te conhecerá